A equipa de juniores do Desportivo Nacional deu esta tarde um importante passo rumo à qualificação para a fase de aprometo do campo profissional ao vencer na recepção o Real Sport por duas bolas a zero. Uma primeira parte muito disputada, mas nem sempre bem jogada, escassas foram as situações de perigo para ambas as balizas. Mesmo assim, os poucos lances que correram foram sempre junto da baliza da equipa continental. Aos 42 minutos, grande penalidade de punir carga sobre Dani, soberana ocasião para o Nacional se adiantar do marcador. Crespo não conseguiu, contudo, transformar a oportunidade em golo, acertando constronto na barra. Segunda parte, o primeiro sinal de perigo potenciou mesmo a equipa do Real Sport, mas Rui bem a fazer a mancha dificultar a finalização ao avançar de Lisboeta. Uma resposta, Edgar, obriga o quarto da rede de Bernardo Fialho na excelente defesa. Entrava em campo fortes e, na primeira vez que toca na bola, o avançado nacionalista a fazer o 1-0. Estavam corridos 54 minutos e começava a colocar-se alguma justiça no marcador face à superioridade evidenciada pela equipa do Nacional nesta partida. Empolgados com o golo, os jogadores salve-negros foram em busca do 2-0 e tiveram diversas situações para o fazer. Primeiro o Ariano, depois o Fortes. Outra soberana ocasião ainda para Gerson. A pontaria nunca foi, contudo, a melhor. E perto do FIFO e o Real, quem esteve perto de marcar, mas foi muito bem a opor-se à iniciativa apatente dos forasteiros. Terminava a partida, 2-0, o resultado favorável ao avançado nacional. Vitória justa da nossa equipa, que a cidade se encontra numa excelente posição para Gantino, no lugar entre os 4 primeiros. Obrigada. 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 Obrigada.